O Rotary Club de Araçuaí completou 20 anos de fundação com uma programação bastante intensa que incluiu a celebração de missa, confraternização e uma caminhada. O domingo foi de muita festa para os rotarianos de Araçuaí. Logo pela manhã, eles deixaram a preguiça e o sedentarismo de lado e participaram de uma programação diferente. Realizaram a caminhada comemorativa dos 20 anos de fundação do Rotary Club da cidade. Melhorar a qualidade de vida da comunidade, integrar mais e divulgar o Rotary em Araçuaí. E também foi uma forma de comemoração? E comemorar os 20 anos de prestação de serviço na comunidade. Teve a celebração da missa em ação de graças e uma comemoração, uma confraternização dos sócios. O grupo se reuniu na Praça da Matriz às 8h30, devidamente paramentados, com roupas leves e adequadas para iniciarem a atividade física. Afinal de contas, eles iriam andar um longo percurso até a Fazenda Paudalho, passando pelas ruas centrais da cidade, rua principal do Corredor e Pedregulho, e em seguida pegando a MGT que dá acesso a Francisco Badaró. Além de se exercitarem, a caminhada serviu como um motivo a mais para a integração e socialização dos participantes. Promover a paz na comunidade, ajudar os mais necessitados, como por exemplo a gente tem um trabalho com banco de cadeira de rodas, e a gente sente muito bem de ver o quanto que ficam satisfeitos, a gente está ajudando aquelas pessoas que às vezes não tem condição de estar comprando uma cadeira de banho, de roda, então a gente fica muito feliz de estar promovendo o bem-estar da pessoa. O evento simbolizou os 20 anos de caminhada do Rotary Club aqui na cidade. Seus sócios, conhecidos como rotarianos, prestam serviços voluntários e enfatizam altos padrões éticos em suas profissões, ajudando a promover a boa vontade e a paz mundial. O principal objetivo do Rotary é servir na comunidade, no local de trabalho e em todo o mundo. Após a caminhada, os participantes foram surpreendidos pela bela paisagem e um gostoso café da manhã servido na fazenda.